Alí de Mara Luz Bezerra de Menezes Filhos queridos, que a paz do Senhor seja por vós cultivada. Lutais, filhos, lutais por escungir de vós a mácula da imperfeição. Lutai contra o inimigo devorador, a imperfeição, a fim de que tenhais condição, enfim, de acender em vós a luz da vida plena. Confiai na divina misericórdia, que vos dá o suporte da fé e da esperança. Para que vos supereis a vós mesmos. A doutrina que Jesus nos legou é a meridiana luz a convocar-nos à ascensão, desde que a ela rendamos-nos confiantes. A luz que havemos recebido é um tesouro de incalculável valor para a riqueza do espírito imortal. O homem dos dias atuais carece ainda mais da conscientização de que a luz mostrada por Jesus é a única forma de nos sentirmos mais irmãos. Conquanto alguns irmãos nossos ainda se debatem sobre alicerces inseguros, nós outros que estagiamos no campo do cristianismo redivivo, temos como dever moral de nos consagrarmos à fraternidade legítima. Alain Kardec, o iminente codificador, deixou-nos a abençoada doutrina permitida por Jesus. Os anjos do Senhor, todavia, ainda nos convocam a todos para o incomensurável conserto do amor universal. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá, afirmou o Príncipe da Paz. Confiemos mais na luz, filhos queridos, e vereis os frutos de vossos esforços germinar em vossos próprios corações. Lutais, acima de tudo, contra a ociosidade que tenta vos barrar a marcha. A hora é hoje, o momento é agora. Cessaio vossas lágrimas, para que o suor de vossos esforços possam amparar os corações dos desafortunados. Jesus conta com cada um de vós. Sois chamados para vir contribuir na grande seara do amor. Hoje, cantamos glória do Senhor. Mais, mais do que a contemplação, urge o vosso esforço, a grandiosa tarefa de servir. Deixo a todos vós, confrades, meus sinceros agradecimentos, pela lembrança permanente em nossa humilha e uma pessoa. Ficai com Deus, filhos queridos. Ficais com Jesus e muito, muito esforço em vossos corações, no sentido de servir acima de vossas próprias vontades. Um abraço do servidor, o mínimo. Assim seja. Legenda Adriana Zanotto Amém.